E aí galerinha, belezinha? Estamos aí para mais um videozinho O Game Player do Lima CTBA Estou com uma carrinha aqui, vamos até uma outra cidade Vamos dirigindo, estou com meu caminhão próprio Vou tentar fazer um jogo mais limpo, sem zoeira, igual ao primeiro vídeo Uma velocidade de cruzeiro que não tem risco de tombamento e tal Quem curte é Game Player Eu sou fã de jogos Minha máquina é meio gay Só falta uma placa de vídeo legal Mas o resto Era uma boa máquina para game Está com SSD de 80 8GB de memória RAM Um Core i5 Mais a segunda geração ainda Então, não dá para se divertir legal ainda com ele Não tem travamento do jogo Vai atropelar um carro Ficar conversando e belezinha também não dá Então aqui a gente está no Eu, Dr. Yak2 Eu tenho alguns mods instalados Diversidade máxima 280 Não consegue pular 280 nem a zica Mod sem polícia Antidestruição de carga e veículo Uma batidinha daqui ali Já dá para PT no veículo Então Os mods é legal para você jogar de um jeito diferente Desenho do caminhão Onde que é isso? Então eu estou há 3G já jogando com o jogo E eu estou com 30 garagens O ruim é você passar cidade por cidade Puxando as garagens para você contratar motorista Para trabalhar para você Depois que eu fico do louco da cara Esse cara não sai da frente Opa, apertei o botão errado Vou no escuro aqui Caramba, devagar eu preciso apertar Buzinado Não sei jogar isso aqui Andalmire Também não sei se a minha versão dá Desenho do Piratations mesmo Ao ponto de comprar o original Os mods não funcionam Ou funciona precariamente Ou funciona precariamente É um jogo legal Esse aqui Que nem eu estava comendo Não sei se eu comentei nesse primeiro vídeo Mas vai ser nesse vídeo Vou comentar É um jogo Que literalmente O pessoal fala Simulação De veículo Para o pessoal tirar carteira Eu concordo Mas não com o valor Que os caras estão querendo cobrar Você pode jogar muito bem No teclado e mouse E você vai ter uma boa noção Se você chegar ali Colocar o limitador que tem É o limitador de velocidade Você pode acionar Um passo de 90 Mas igual Por exemplo Ele estou a 162 Então você não tem estabilidade Nenhuma Olha Ali naquela cidade Vamos comprar uma garagem Olha 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 Puxando Uma Perfura Atriz Chega Olha 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 Outra Pista duplo Alião Vamos lá. Aperte do carro. Vamos lá. Vou chegar aqui e comprar nossa garagem. Vou colocar mais motorista para trabalhar para eles. Aperte do S que você corta os filminhos. As garagens é exatamente o que você pode. Um exemplo, se eu habilitasse a fadiga. Fadiga é o que que é o descanso. As minhas garagens que eu já tenho. Vamos passar o videozinho ao tamanho da garagem. Então o que acontece. Se você está com fadiga. Exemplo, vai funcionar aqui. Está vendo a caminha aqui. Não vou conseguir mexer o mouse agora. Tem uma caminha ali do lado do combustível. Ali você, se chegar na metade, começa a apagar a tela. E a pessoa está com sono. Você tem que parar em um local para tirar uma soneca. Para poder descansar e sair e rodar. Bati de novo. Eita dorelos. O caminhão quando está carregado. Até mesmo vazio. Ele não faz curva muito rápido. Quando você tem um motor muito forte. A frente eu levanto. Olha. O volante todo virado. Ele finalizou a virada. Vamos entrar aqui à esquerda. Quer ver o Thiago impaciente? Não, não, não. Resolveu. Opa, olha. A sua raiva. Virou e não fez aquilo. Eu acho que o filho de saco chega nesse jogo. Aqui você contrata motoristas. A gente está aqui em cidade. Bremenken. A gente entra aqui, olha. O horário está aberto. Você pode contratar de duas maneiras. Visitando a agência de recrutamento. Escolhendo os melhores motoristas. Geralmente não está melhor, né? Oito, zero oito, zero oito. Tudo zero oito. Tá, vai zero oito. Não dá nada. Bremenken. Cadê eu? Onde que eu estou? Os motoristas ali, olha. Tudo com caminhãozinho. Onde que eu estou? Estou vendo aqui. O raio. Aqui mais para baixo. Opa, aqui. Estou olhando o meu mapa. Onde que eu tenho que ir lá? Vocês não vão ver todo esse vídeo aqui, não. Vem me chamar, me canta. Ver quem achei. O que eu faço? Pego aqui. Contrato caro. Cara, mulher, para mim vários tipos. Contrato eles e depois compro caminhões, pra eles trabalharem. Não tem mais nenhuma... Ah, não tem mais algum... Eu não lembro qual que é a outra garagem que eu compro ali, que tá faltando no turista aqui. Vou andar caminhando daqui a pouco. Vamos ver se fechou as contratações. Fechou. Beleza. Então ó, que você já pode comprar direto com o caminhão. Ahn... Vou pegar um Mercedes-Benz. Básico mesmo. Cidade que eu tô ali tem uma concessionária. Deixa eu ver esse aqui trocadinho. Sem que poucos mil. Vou nem personalizar nada porque eu tenho de maneira normal. Se não sai muito caro. O caminhão pode chegar a 10 milhões ali. Comprando online você pode mandar entregue em qualquer lugar. Você passar na concessionária pra comprar. Mas se você puder comprar online você tem pelo menos 5 caminhões comprado na concessionária. Então é... Como... Beleza. Comprar. Administrar ali os atletas. Deixa eu ver se tem mais algum... Não tem mais nada. Então beleza. Conjectei todos. Gravel engrave. Contratei funcionários. Embora eles trabalhem, vamos tentar fazer save bonitinho aqui Nossa, isso não bateu em nada velho Isso ai, ali na pia a gente tem que dar uma concessionária, só vamos descobrir ela, vamos vazar Uma Darts Beleza, escolhemos mais uma Darts Vou fazer bonitinho com essa parte Livro pisca Olha, bonitinho Olha, bonitinho O bichinho sai levantando aqui dentro do outro Uma corrinha deve se sentar muito forte e sair voando Só usei o botão Depois eu vou fazer mais Mais jogos que eu tenho aqui Eu dei uma desinstalada geral Eu desinstalei 80 GB de jogos 80 ou 100 GB de jogo 80 GB de jogo 80 GB de jogo Então eu vou instalando alguns jogos Eu vou fazendo alguns gameplay E dar uma delicadeira Acho que é mais curto mesmo É caminhão Ai, quase tomei E aí 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 Vamos ver o GPS que a gente tem que entrar direito Caramba! Olha, tem que entrar devagar Isso não é da bagaça Veja de cima, que coisa bonita Vamos fazer umas imagens Caramba, eu to olhando de um lado e perguntei o outro Tô olhando de uma coisa que a gente tem que fazer ou mudar para a camisa Caramba, caramba Que frio e bomba! Isso é por isso Vistinha sempre no chão Você está visitando outra cidade para outra garagem Contratar mais 5 caminhões Mas isso eu faço depois, não preciso fazer agora, só vou comprar garagem Vamos ver Aqui tem uma condição maior para descobrir Caramba 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 Vou jogar com tanta potência Olha lá, o carro está vindo cagado no meio da cidade Veja uma vez que eu estava na Uma rua aqui em Curitiba Coitado Coitado de um carreteiro Se enfiou em uma rua lá Que não é para se enfiar Arrebentou vários cabos e precisava ir para 277 O clima é foda, né? Para ajudar o caminhoneiro lá A próxima, a próxima Mais uma desligada Mais uma desligada Ah, lima safada Eu não procurei Tchau 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 Eu vou mudar a expansão depois é só jogar em 5 5 em 5 em 5 olha, estou virando todo volante pegou lá olha, aqui você abastece também, tem os postos na rodovia, mas aqui é mais barato você aperta ai para desligar e entra preencher vambora vamos simbora alguém bateu em mim uma dessa saída já estava em prejuízo, 60 mil já arrumado a caminhão vou fazer uma imagem que é pássaro vou fazer uma imagem que é pássaro vou fazer uma imagem que é pássaro legal, não é? eu adoro esses jogos de simulação de caminhão vamos fazer uma imagem que é pássaro vou fazer uma imagem que é pássaro ah, Vex, tudo assim? você errou uma rola? eu toque tirando o Vex aqui encheu o saco não está bom não 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Não sou fã de pegar a pista grande assim, é um trajeto muito longo. Mas como eu estou comprando garagem, a gente tem que voltar tudo em cidades. É bastante motorista. Na real, se você pegar um motorista sem móveis, isso se rala no começo. Vai demorar pelo menos um mês para conseguir comprar pelo menos duas com uma garagem. Uma garagem com dois motoristas. E a média de viagem em curso vai receber dois mil euros por entrega. Demora pra caramba, não tem jogo. Mas como permite colocar mods ali, fazer um monte de bagunça que funciona e fica legal o jogo. Uma boa dica. Tem um P.A. hoje que me chamou no Facebook e falou do jogo. Eu já mandei o link do torrent que eu baixei para ele jogar também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se gostarem, eu vou fazer um canal só de Gamer, Ser Liva Gamer. Tem um outro que eu gosto, que é o Hells of America, W.O.S. Colocando em Brasília, W.O.S. 18 é outro legal também, você usa caminhões americanos, Peterburg, outros fantásticos lá. Também é, você consegue usar mods lá, para deixar a tocada diferente. Eu vou curtir mais o Euro Truck, mais pista legal do que o próprio W.O.S. 18. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Velocidade, velho. Velocidade, velho. E uma coisa, não tome uma cervejinha e jogue, velho. É a mesma coisa. Ontem eu tava tentando fazer o game pra você e tinha tomado uma gelada. Não prestou o jogo. Tanto que eu nem postei. Foi foda ontem. Ainda pra piorar, tava passando 50 tons de cinza. Putz, é isso que horror de vez. Passou umas 4 vezes 50 tons de cinza. Que louco. Acho que curtiu o filme. Modernize e descoberta, é outra cidade que eu descobri. Então, você vai ganhando pontuação, assim, nas cidades que você descobre e tal. E você tem que comprar as garagens pra você poder contratar os funcionários. Desculpa a caixa honrada, mas sempre pode. Contratar pra juntar mais dinheirinho pra comprar caminhão legal. Você pode personalizar. O caminho que vem é uma carroça, né. Um passe de 90 tons por hora, é o mais top. Então, os... Um passe de 150. Sem mod. Os dados balançando por causa da tela, né. Os dados balançam por causa da tela. E... Vou aproveitar e dar uma salva nesse que eu deixo aqui Salva... salva... Caminhãozinho rabo que dá até nem gosto Ai... Caraca... 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 O ponte todo virado nem virou, você é doido, mais uma agência de equipamento, vamos fazer um ardo aqui Quase cagadinha Ela deixou o saco, ai que legal, que bosta Muito navalha em Se dá para pegar também é muito importante O ponte é só bom, eu vou lá, vai velho, não parece Quase Salve Tchau. O meu dadinho balançando. Minha bolsa, meu notebook, minha caneca. Até as cortininhas. O caminhão vira. Vamos lá. Não, aqui eu gosto de ver esses negócios. Tem alguma coisa. Ai, conseguiu. Isso, olha lá. E o cavalo ali nessa padeira. Tchau, tchau. Tchau. Ae. Eu vou encerrar esse vídeo aqui por aqui, valeu Filipe